Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês. Eu sou a Aquiles, estou trazendo a nossa continuação de Master League com o time do Londrina. Galerinha, como vocês puderam ver aí o nosso último vídeo, foi um vídeo aí especial pra contratações. Conseguimos aí contratar o Luca, só que não foi definitivo, né? Contratamos ele aí por empréstimo, mostrar aqui pra vocês galera, mostrar o nosso time. Temos aqui o La Vierna, que recebeu a oferta no nosso vídeo passado aí. Narvaez também, o Luca aí finalmente saiu, né? Finalmente ele foi vendido aqui, estava demorando galera, estava demorando ele ser vendido. E hoje nós temos a estreia galera, temos a estreia do nosso time, dos nossos novos jogadores, né? Vamos lá, vamos arrumar aqui a formação. O Troiansky já está lá galera, o Troiansky já entrou, entrou já de titular. Beleza. Luca, vai, sai na Vierna, é o Navierne, e entra o Luca. É até mais fácil de eu narrar galera. É, fica até mais fácil de eu fazer a narração. Vivez, sai. Vamos lá. Gonzales, entra aqui. O Donignon, o La Vierna, o Icuni. Olha quem está no gol, o Roga. Me poup, né? Roga já foi vendido, Vivez também já está pra ser vendido, Narvaez também. E aí a gente tem que contratar né galera, porque temos que, precisamos de jogadores. Então vai ficar assim, né? Vamos aqui, passa esses dois, seis, sete. Beleza. Esse vai ser o time que eu vou levar para o jogo hoje. Deixa eu verificar aqui. Bunuel, tem o Loa e tem um Bunuel. Bunuel, talvez o Bunuel fique, né? Porque é um jogador jovem e o Loa, ele tem 20 anos. Bunuel, 20 anos. Ambos são jogadores jovens, né? Daria aí para vender por uma grana galera. Uma grana mesmo. Deixa eu colocar aqui já o Luca um pouquinho mais para lá. Bunuel, eu coloco um pouquinho mais para frente. Esse daqui eu coloco um pouquinho mais para cá. Beleza, vamos jogar assim, ó. Certinho? Deboia, Manas, Isasmendi. É isso daí. Zagueiro, por enquanto vai aqui o Valuskin. O outro nome é mais fácil? Almeida. Vamos colocar o Almeida aqui, 86, 22 anos. O Valuskin, 19. Não, o Valuskin aqui vai ser o nosso titular, né? Vamos lá, vamos ajeitar aqui. Cobrador de falta. Beleza, escanteio. Continua com o Lobato. Pênalti, Lobato. Jogadores que atacam. Lobato não pode atacar mais. Lobato está em cruzamento. Tem como colocar o goleiro? Não tem como colocar o goleiro. Beleza, já que não tem como colocar o goleiro, eu vou deixar só esses dois aí atacando. Ok? Beleza. Feito isso, deixa eu ver aqui. Avançado. Ó, a minha pressão aqui estava sem colocar, né? Vamos deixar aqui no Lobato. Lobato, vamos ver aí se com o Trojanski ele se dá bem, né, galera? Lembrando que com o Grandal era uma dupla perfeita, né? Então, bora lá. Trojanski é o novo... O novo... A nova joia aqui do clube, né? Ele é canhoto? É, ele é canhoto. Vamos ver aí se com o Trojanski a gente consegue marcar mais, né, galera? Vamos lá, fazer a estreia dos nossos jogadores. E aí, possivelmente, a gente até pensa em contratar outros. Eu estou com salário... Deixa eu ver aqui. Negociações. Eu estou com salário de R$4,800. R$4,800 praticamente. Eu preciso de um lateral. Beleza. Eu preciso do meia, bosquilha. Ok. Só esses dois, já seria R$5,000 e pouquinho. Aí me faltaria o zagueiro. Esse Gomes, pra mim, é o que mais valeria a pena, galera. Ele tem de altura R$1,87. O Rasmussen também seriam os dois que eu iria tentar contratar aqui, galera. Só que tem aquele porém, né? Se eu vendesse um jogador, o Alobato conseguiria contratar ele aqui. E todos esses aqui, ó. Vocês viram, ó. Cinco. Galerinha, é o dinheiro que eu preciso pra poder contratar, galera. Se eu vender aí o Lobato. Vamos ver. Quem sabe se chegar a proposta pra ele, a gente não venda. Mas eu acho difícil. Não difícil chegar a oferta. Sim, difícil a gente vender. Vamos lá. Trazer o Guilherme Arana. Tá decidido. O Guilherme Arana vai ser o novo titular aí da nossa equipe, né? Vamos aceitar os termos. Ok. Guilherme Arana vai ser... Vai vir aí pra reforçar o nosso time. Só lembrando, né? O Guilherme Arana não está com a face real, galera. Por quê? Porque eu estou jogando pela atualização da Konami. Eu não tenho DLC aí. Também não manja em colocar DLC aí de outros... De outras coisas assim. Pra deixar o jogo aí realmente aí mais... Mais realista, né? Então, como eu estou jogando com a atualização da Konami, tem jogadores que não tem aqui, né? Não tem aí na atualização da Konami. E também tem jogadores que não estão com as faces reais, né? E eu vou jogar dessa forma, galera. Eu vou jogar com o que nós tem, né? Vamos fazer isso daí. E olha lá. Sobrou aqui 2,500. O I Gomes ou o Hanson. O Rasmussen, né? O Rasmussen. Eu vou fazer o quê? Eu vou oferecer... Vou esperar chegar o dinheiro aqui pelo I Gomes. O I Gomes eu acho que compensa mais do que o Rasmussen. Apesar que o Rasmussen tem um valor alto de mercado, né? Mas o Rasmussen aí a gente já está com proposta. Talvez a gente consiga ir mais pra frente, beleza? Então vamos esperar aqui o I Gomes. Vamos esperar aí. Então partiu lá, galera. Vamos lá, né? Assim que avançar aqui vai ter a apresentação aí do... Se eu não me engano, acho que chega a apresentação do Arana. Então bora lá. Vamos aí fazer o jogo contra o Botafogo de São Paulo, né? E vamos aí pra cima deles, galera. Vamos tentar aí sair com mais três pontinhos aí na bagagem. Só lembrando vocês aqui, ó. Nós estamos aí liderando a Série B. Estamos aí com 40 pontos. Oito pontos aí do segundo colocado, que é o Cruzeiro, que está com 32. Em 14 jogos, nós ganhamos 13, empatamos 1. E esse 1 que a gente empatou foi contra o Havaí, galera. É, o Havaí arrancou o empate da gente, hein? Estamos com melhor ataque, melhor defesa. Então bora lá. O risco é só ir pra cima, galera. Partiu então. Bora lá jogar contra o Botafogo de São Paulo. Vou passar aí a... Ver quem está bom e quem não está, né? Como é de praxa aí eu mostrar pra vocês antes dos jogos. Mostra a entrada em campo. E aí a gente inicia o jogo contra o Botafogo. Partiu então. Bora lá. E é nóis, galera. Pra cima do Botafogo. Arrancar mais três pontinhos aí pra gente. Botafogo de São Paulo. Como vocês podem ver aí, estamos aí com novos jogadores. Vamos ver aí se a gente consegue aí humilhar, né, galera? Porque do jeito que nós estávamos, a gente já estava ganhando. Vamos ver aí se a gente consegue dar show aí durante as partidas. Então bora lá. Saída com o Tronjansky. Tocou no Deboia. Vamos lá. Tocou no Bunuel. Tocou no Luka. Olha o Luka aí pela primeira vez tocando na bola, hein? Vamos lá. Izazmendi. Vai, Izazmendi. Cruza, Izazmendi. Quem chega? Quem chega? Ah, quase, galera. Gosto de jogador de filtração, galera. Gosto de jogador aqui de filtração. E olha lá o Bunuel. Chega, Bunuel. Chega chutando. Chega chutando, Bunuel. Beleza. O Luka vai pra cima aqui e é escanteio, galera. Escanteio aí para o time do Londrina. Vamos lá, hein? Vamos lá. Escanteio perigoso aqui. Alobato na cobrança. Cruzou lá na área. Quem chega? Luka de primeira. Ah, no travessão ainda, galera. Luka acerta o travessão aí numa linda cabeçada aí. Lindo a jogada de escanteio também. Quase encobre o goleiro, hein? Quase o Luka encobre o goleiro aí fazendo o seu primeiro gol. E tá lá. Já participando aí pela primeira vez. Lá vem o Londrina. Com o Bunuel. Ó o Luka. Passou o Izazmendi. Cruza o Izazmendi. Cruza. Lobato. De cabeça. Tadá. Gol do Londrina. Ah, Lobato é o nome dele. E que estreia do nosso time, galera. 26 minutos do primeiro tempo. E ó o Cunha aí comemorando com a torcida, hein? Nós estamos jogando em casa aí. A torcida veio em massa apoiar o nosso time e as estrelas dos novos jogadores. E o Luka, hein? O Luka aí dando uma assistência. Foi o Luka? Acho que é. Foi o Luka aí dando uma assistência. Lançando o Izazmendi. Izazmendi aí cruzou na cabeça do Lobato. E o Lobato não perdoou, galera. Tá lá. 1x0 para o time do Londrina. Partiu. Vamos tentar ampliar e não levar gol, galerinha. Ih, roubada de bola do Lua. Tocou no Luka. Ó o Luka. Tá partindo. Partiu Luka. Partiu Luka. Puxa, Luka. Isso. Chuta. 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 Luka aí na primeira tentativa aí de chute dele. Aos 34 minutos aí do primeiro tempo. O Luka chegou, hein? O Luka chegou. Tá mostrando pro que veio. E quase o Luka marca de fora, hein? Por enquanto, 1x0 aí para o time do Londrina em cima do Botafogo. Vamos lá. Vamos pra cima deles, galerinha. Lobato junto com o Tonjansk aí. Tá faltando entrosamento com eles. Vamos lá. Quem cruzou aqui. Chega chutando. Chega chutando. Nossa. O Tonjansk dá uma cabeçada pra trás pro jogador chegar chutando. E o Lua faz isso, galera. Mas por enquanto é isso. 53 minutos aí do segundo tempo. Por enquanto, 1x0 para o time do Londrina. Tô gostando do jogo, galera. Tô gostando do jogo aqui. Vamos lá. Vamos tomar cuidado aí com esses contra-ataques do Botafogo. Vamos marcar em cima aqui. Tentar ampliar esse placar e não levar gol. Boa. Tocou no Bunuel. Bunuel. Lobato. Lobato achou o Luka. Chuta, Luka. Chuta, Luka. Chuta, Luka. Mais uma tentativa de fora de chute do Luka. E o Luka quase marca, hein? Tá cada vez se aproximando mais o gol do Luka sair, hein, galera? Como vocês podem ver aí, o Luka... O zagueiro abriu. O Luka chutou e tirou tinta, hein? Tirou tinta aí da trave. Falta aí no finalzinho da partida. Não é muito legal não, hein? Vamos lá. Por enquanto, um a zero. Por enquanto, um a zero. Veio o cruzamento. Vai, Deboia. Pede a bola aí. Não, Deboia. Você ganha. Boa, Deboia. Partiu contra-ataque. Vai, Luka. Vai, Luka. Lança o... 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 Gonzales parou aqui. Quase o goleiro aí do Botafogo aí. Desce o chutão pra frente. Vamos pra cima aqui. Boa, Manas. Tocou. Cuidado, cuidado. Boa. Acabou. Acabou, galera. Um a zero. É, pra estreia de jogadores aí. Até que foi bacana. Não foi aquele show que eu esperava que ia dar. Trojanos que aí não apareceu tanto. Igual o Grandal. É, mas conforme vai passando o jogo, eles vão se trojando mais. E aí a jogada começa a fluir, né? Mas por enquanto aí, um a zero. Um a zero aí na partida. A Lobato foi quem fez o gol. Um lindo cruzamento lá do Isazmendi, né? Que recebeu a bola do Luka. Como vocês podem ver, o Luka foi o que mais participou na jogada. Nas jogadas, galera. Mas partiu. Bora lá. Vamos ver as negociações agora. E vamos ver aí se a gente consegue contratar mais alguém. E vamos ver. É, galerinha. Como vocês podem ver aí, Guilherme Arana chegou, hein? Guilherme Arana chegou aí. Na apresentação aí, mostrei a ceninha pra vocês. E ele disse aí pra torcida, né? Espero ver vocês aí lá na arquibancada, galera. É, Guilherme Arana veio com banca toda aqui, hein? Tivemos jogadores observados. Vamos ver aqui quem... Não, ninguém não. Ninguém me interessou. Ninguém me interessou aqui, não. Vamos lá. Temos negociações. Lá vier, né? Por enquanto aqui, tá esperando o zoom aqui responder ainda. Guilherme Arana chegando. Vamos ver aqui. É, por enquanto foi o Guilherme Arana, né, galerinha? Vamos aqui. Vamos dar uma acelerada. Parou um dia antes aqui. Vamos lá. Vamos acelerar aqui. Vamos lá, partiu. Dá aquela acelerada marota. Bora lá. Dia 29 de julho de 2020. No caso, 19 aqui do jogo, né, galerinha? Vamos lá. Laviernas estão encerradas. É, não quiseram pagar a taxa do Lavierna. Tá certo. Não ia querer vender mesmo. Deixa o Lavierna aí. Não quiseram pagar a taxa? Tranquilo. Vamos lá. É, por enquanto foi isso. Temos aí 2 milhões e meio. O próximo que eu vou tentar contratar aqui é o I Gomes. Eu poderia até tentar aqui o Rasmussen. Mas eu vou tentar o I Gomes, galera. O I Gomes aqui, pra mim, eu acho que seria a melhor. Mas em questão de valor, o Rasmussen aí seria a melhor contratação, né? Ahn, beleza. Vamos lá. Deixa eu verificar aqui. É, é isso. Eu vou juntar dinheiro pro Gomes, galera. Vamos ver aí se nessa virada de mês eu já não consiga trazer os dois, né? Vai ser aí na faixa de 4 milhões. Eu acho muito difícil aí a gente conseguir 2 milhões. Mas se conseguir eu trago os dois. E aí fica o Bosquilha, né? O Bosquilha aí fica meio que fora dos nossos planos aí dessa meia temporada. É, vamos lá. Vamos ver o escritório aqui. Mensagem. Negociações encerradas pelo Laverna. E aí nós iremos ter o jogo agora contra o time do Confiança. Mas esse jogo contra o time do Confiança eu vou deixar aí para o próximo episódio. Onde nós iremos fazer a grande estreia aí do nosso querido, grandioso, Guilherme Arana. O monstro, galera. Guilherme Arana aqui é um monstro. Vai dar uma dinâmica melhor aqui no jogo. Vai dar uma dinâmica melhor aqui no time. E vamos aí, galera. Vamos aí tentar nos reforçar cada dia mais e mais para que chegue na primeira divisão lá. Nosso jogador já tenha mais entrosamentos um com o outro. E a gente consiga aí... Não tenta aí brigar por alguma coisa aí na próxima temporada, né? Essa temporada aí praticamente a gente vai conseguir... Talvez na outra temporada a gente participe da Libertadores. Eu não sei se aqui ganhando a Copa do Brasil automaticamente você vai para a Libertadores. Deveria, mas eu não sei. Mas eu vou ficando por aqui. É isso. Conseguimos aí ganhar de 1 a 0, né? Fizemos aí a estreia dos nossos novos jogadores. O Treyansky lá, o nosso... Que entrou no lugar do Grandal, nosso centroavante. Ele foi meio apático, galera. Ele foi meio apático aí no primeiro jogo. Mas por ser o primeiro jogo dele aí, vamos perdoar, né? Vamos perdoar, o Luka apareceu demais, galera. O Luka aí foi considerado assim, na minha opinião, o melhor. Acabou sendo eleito o melhor jogador da partida lá, o Lobato. Mas na minha opinião, o Luka foi o melhor jogador em campo. Então, eu vou ficando por aqui. Vejo vocês aí no próximo episódio. Vamos ter o jogo contra o time do Confiança. E vamos estrear o nosso grandioso lateral, Guilherme Arana, galera. E é isso aí. Se vocês não é inscritos no canal, aproveita e se inscreva. Não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações aí da nossa continuação da Master League com o time do Londrina. Temos vídeos aí todos os dias às oito e ao meio-dia. Ao meio-dia nós traz aí jogos mobile. E às oito nós estamos trazendo aí uma Master League com o time do Confiança. Que, no caso, seria o nosso próximo adversário aqui, né? É o time do Confiança da Master League que eu estou trazendo aí junto com o meu irmão. É uma Master League aí meio que por fora do que eu trago. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Tenham todos um bom dia, boa tarde, boa noite. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. E demais aqui no canal também. Eu vou ficando por aqui. Um abração enorme do Aquiles. E eu fui, galera! Tchau, 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 tchau.